E aí galera do site, eu tô aqui, nada mais nada menos que com o Neymar. Você sempre faz uma dancinha divertida lá quando faz o gol, né? Então, eu vou propor pra umas bailarinas que façam uma coreografia pra você que você vai ter que aprender aqui agora, na hora. Não pode ser muito difícil. Não, vai ser moleza. Vamos embora, vamos fazer. Peraí, então eu vou lá. Eu vou fazer. Vou lá nas meninas. Tá bom. O Neymar topou. Agora eu preciso achar as bailarinas, porque é um desafio pra mim também, né? Elas vão ter que fazer agora uma coreografia específica pro Neymar. Será que alguma delas vai ter coragem disso? Vou procurar. Vamos lá. Tudo bem, meninas? Olha aqui, achei. Eu tenho um desafio pra vocês. Desafio? O que? Eu acabei de conversar com o Neymar e é o seguinte, o Neymar acha que é dançarino, né? Toda vez que ele faz um gol, ele faz uma dancinha, vocês já viram. Já. E eu falei pra eles que eu ia procurar umas bailarinas pra fazer uma coreografia específica pra ele. Quando ele fizer um gol, ele vai lá e vai fazer a dancinha. Hum, acho que elas curtiram. Topam? Topamos. 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 Vamos, 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 vamos. Carol Vieira e essa aqui é a Carol Soares. E são elas que vão te ensinar agora a coreografia, então eu quero ver se você vai fazer. Vamos? Bora. É muito simples. Vamos lá. Deixa eu mostrar um pedacinho pra você, ó. Vai fazer quatro dribles. Um, dois, três, quatro. Vai, Neymar, Neymar. Dois, três, quatro. Isso é mole pra você. Tá. É pedalada. Só que agora vai ter que ter uma homenagem pra gente. Não é irmãozinha não, né? Não é irmãozinha. Aqui, ó. Ai, meu Deus. O homem também deu essa balé. Eu não quero saber, você topou. Então tu também vai junto, vai. Topou, topou. Eu também? Vai, vai. Então vai. Um, dois, três, quatro. Tá, agora, meninas, vocês assistam o próximo jogo, porque ele vai fazer um gol e eu quero muito ver você fazer isso. Eu quero muito. Eu vou fazer, eu faço, eu faço. Neymar, bota aqui. Vou fazer. Vai? Vou. Então vai. Então vai lá. Então agora, antes de terminar, porque ele é dançarino e eu sei que ele sabe dançar a coreografia que tá bombando do Michel Teló. Agora você ensina pra elas. Agora você ensina pra elas, é a sua vez. Então você canta e... Canto. Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego. Muito bom. Neymar, você além de bom jogador, é um ótimo dançarino. Se acontecer alguma coisa por aí pelo caminho, que eu acho que não, você tem um emprego, eu garanto seu emprego no Balé do Faustão. Então tá bom, tô garantido aqui. Muito obrigada. Desculpa a brincadeira. Eu vou assistir o próximo jogo. Fiquem de olho no próximo jogo, hein. Eu quero ver o balé, hein. Tá feito, pode cobrar. Obrigada.